Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Queria, antes de tudo, agradecer por todos os acessos. Vocês não esqueçam também de compartilhar nossas entrevistas. Cliquem no sininho também, não esquece disso, tá bom, gente? Vamos falar então de Imaculada, ex-masterchefe 2019. Olha só, gente, a Imaculada foi flagrada nessa semana de quarentena fazendo iodoterapia, né? Pra quem não sabe, assim que ela saiu do programa em 2019, ela descobriu que estava com câncer na tireoide, né? E três dos nódulos que ela estava, dois eram malignos. Então, ela continua fazendo alguns tratamentos, mas nesse momento, Imaculada, ela não podia sair de casa, porque ela está no grupo de risco, né, gente? Mas é muito necessário que ela faça todos esses tratamentos, né? Conversei com ela, bati um papo com ela, ela está muito preocupada, né? Porque o mundo está passando por um momento muito delicado. Mas ela sofre muito com tudo que ela passou e que ela ainda vem passando. Ela sente algumas dores, enfim, mas ela tem muita fé. Isso é que é bacana, né? A Imaculada, além dela ter uma energia muito boa, ela não perde essa fé. Ela está sempre cozinhando, né? Sempre postando nas redes sociais, para as donas de casas poder visualizar, né, todas as receitas que ela está fazendo, né? Todos visualizando. Vários recadinhos mandam para ela, mas Imaculada, vou te mandar outro recadinho aqui para você, tá bom? Continua sim no tratamento, mas se cuida, porque esse é um momento que a gente tem que estar quietinho em casa. Só sai se for necessário mesmo. Então, gente, vou pedir para todo mundo dar forças para a Imaculada nesse momento, né? Porque ela está precisando de muito abraço, muito carinho, porque é um momento delicado para o mundo e principalmente para ela que passou por esse problema, tá bom? Beijo, Imaculada! Vai ficar tudo bem!